Antes de vir aqui gravar o programa, eu passei na Jaana Baby. Lá eu dei uma olhada na coleção de verão da VR, que é uma marca que as mães adoram, e também em dois novos brinquedos da Fisher-Price. Olha só! Oi, gente! Na semana passada nós falamos da coleção de verão da Richard, que chegou aqui na Jaana, só que dessa vez é a hora de falar sobre a VR, que é uma outra marca queridíssima das mamães, porque traz uma coleção super transada e a gente sabe que o forte mesmo é o jeans e a camisa polo. Até porque todo menino fica lindo com essas duas peças e a gente também completa essa coleção com opções mais despojadas. A gente tem o crocs, tem a sunga, as camisetas regatas. Você está acompanhando aí na imagem que é irresistível, né? Esse sapatinho também, um sapatênis que completa super bem a coleção. Vale muito a pena você passar na Jaana Baby, nas duas lojas, porque é uma marca com exclusividade de venda na Jaana Baby. Eu também quero falar sobre brinquedos. Vamos aqui comigo? Quando a gente fala de brinquedo, nada melhor do que falar sobre Fisher-Price, que eu acho que é a marca mais desejada e cobiçada por todas as mamães. Eu tenho certeza que se vocês pudessem, vocês compravam a linha toda porque as crianças merecem. E eu estou aqui com o primeiro carrinho da vida do bebê, porque ele é um brinquedo super funcional, que traz esse acompanhamento, né? Desde que o bebê está engatinhando, sentando, até ele dar os primeiros passinhos, o carrinho vai crescendo junto com ele. E ele é educativo, tem um livrinho animado, música. É uma proposta muito bacana e divertida, que eu tenho certeza que a criança vai curtir demais. Ali eu tenho uma cadeira que, olha, só pela imagem dá para perceber que ela é uma sensação. Super confortável, tem o mecanismo, a função vibratória, que vai dar todo o relaxamento, tranquilidade, até fazer o seu neném pegar no sono. Vale muito a pena pelos bichinhos, pelo conforto, pelo tecido. Lógico, padrão Fisher-Price, traz essa segurança para a gente. Nós postamos esses produtos no Instagram da Jaana e também comentamos várias outras novidades por lá. Então siga, arroba Jaana Baby. A gente se vê!